A segurança em pontos comerciais de Londrina, especialmente no Calçadão, será reforçada a partir do dia 6 de dezembro, quando as lojas ficam abertas até mais tarde. De olho nas vendas para o Natal, né? Uma reunião hoje nasceu, definiu as estratégias. Com a desaceleração da pandemia, o avanço da vacinação e o pagamento do 13º salário chegando, o clima é de otimismo no varejo. Para atrair o consumidor e movimentar o comércio local, o Londrina Tal 2021 pretende caprichar na decoração do centro da cidade e vai contar com atrações culturais. A campanha faz parte da programação de final de ano do município e terá horário de funcionamento das lojas estendido das 8 da manhã às 10 da noite. A tendência é que esse ano tenhamos um Natal melhor, um Natal com mais... o consumidor saia mais e saia mais as suas compras, né? Com a expectativa de mais gente circulando nas ruas, surge a preocupação com a segurança. Motivo de uma reunião realizada nesta terça com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Sindicato do Comércio Varejista, o Sincoval, e a Associação Comercial Industrial de Londrina, a CIL. Nós alinhamos com as forças policiais de nossa cidade toda a questão da segurança em relação também aos consumidores, em relação à decoração de Natal que vai estar instalada no Colçadão. Com o recesso escolar no município, a Guarda Municipal deve disponibilizar parte do efetivo para reforçar a segurança, principalmente nos locais onde há maior concentração de pessoas, como por exemplo o Calçadão. O objetivo é garantir a tranquilidade aos consumidores e também proteger as instalações que farão parte da decoração de Natal da ação de vândalos. Nós temos um grupamento de guardas municipais que fazem palestras, que fazem segurança interna e acompanhamento das crianças do ensino fundamental, que agora com esse recesso a gente só fica com a segurança predial. Então é possível a gente remanejar também o efetivo e nos voltarmos para os eventos natalinos e dessa forma dando mais segurança para a população. Também foi sugerido aos comerciantes a disponibilização de imagens de câmeras de segurança em tempo real para fazer o monitoramento da área. Que estejam voltados para esses pontos turísticos, árvores de Natal, enfeites que serão colocados e mantidos ali depois do atendimento do horário do comércio, que eventualmente possam ser objetos de vandalismo ou furto. Então nós estaremos com imagem desses locais 24 horas por dia.